O que você joga pela internet? Pois é... Ele já jogou, mas nunca me ensinou. Pois é... Caralho que cagão! Pois é... Eu vou falar com ele se ele for feliz. Porque ele vai viajar, né? A gente tem que ir lá para o copo de trás. Pois é, né? Que chato! Você vai com cat? Ah, eu já. Sério? Tá descalou. Eu não tinha que conversar aqui. Você vai estar retalado com a gente aqui? Ah, não tem nada. Eu achei, ó. Eu não sabia que essa foi um número de pessoas que eu vou fazer na lista, tá? Pois é, eu tenho a mão que eu sabia. Agora eu não sei o que é lá. Ah, eu não sei o que é lá.